A chamada PEC dos combustíveis, ela nos mostra mais uma vez a incrível incompetência do governo Bolsonaro. Primeiro, é um projeto de alto caráter populista eleitoreiro, na medida em que ele traz benefícios à sociedade que poderia ter induzido isso antes. Por que ele não entregou isso antes? Segundo aspecto, mesmo com o voucher aos caminhoneiros, ou então o valor alterado do Vale Gás que ele está fazendo, ele não vai mudar o que é fundamental, que é o preço de paridade internacional do petróleo no Brasil. Ou seja, a não ser que ele manipule a Petrobras para que ela não suba o combustível conforme ela tenha se comportado até agora, esse voucher vai desaparecer, tamanho o aumento do combustível que irá acontecer até as eleições. E é importante, por fim, destacar que todo esse projeto dele vale só até 31 de dezembro. Não há mais nada o que dizer. Além de ser inconstitucional, ilegal, ele é imoral. Claro, ajuda o povo. Vamos apoiar. Mas temos que denunciar que o que ele está fazendo é absolutamente eleitoreiro, visando só a sua reeleição a presidente da República.